TV Univates, para você, para o nosso Vale. A partir de agora, mais uma edição do Espaço Urbano. Nesta sexta, iniciamos o programa falando de como a iluminação pode valorizar o seu ambiente, além de trazer conforto e até funcionalidade. Preparamos ainda uma matéria especial sobre um projeto para difundir a arborização urbana e conscientizar a população que está sendo feita em Lajato. E não termina aí. Hoje também tem a continuação de nossa série de reportagens sobre a arquitetura do mundo. Vamos até Xangai, na China, aqui no Espaço Urbano. Boa noite. Estamos no ar pela TV Univates e TV Cultura. Começamos o programa com iluminação. Uma boa iluminação valoriza qualquer espaço, além de assegurar o conforto para a execução das tarefas específicas de cada ambiente. É um elemento decisivo em termos de funcionalidade. A nossa repórter Daniela Malman foi descobrir quais as dicas para uma iluminação correta e confortável para você e para o seu bolso. Exatamente, Gabriela. Hoje a gente veio descobrir qual a lâmpada ideal para cada ambiente. Confere aí. Bom, Sabrina, e para iluminar o ambiente existem diversos tipos de lâmpadas, né? Como é que a gente faz para saber qual é o ideal para cada ambiente? Para se escolher o tipo ideal de lâmpada, primeiramente a gente tem que conhecer o ambiente em que elas vão ser instaladas e qual é que vai ser, então, a funcionalidade que eu vou dar a esse mesmo ambiente. Para ambientes comerciais, por exemplo, e ambientes de trabalho, é preferível utilizar a lâmpada branca, porque além dela ser melhor para desenvolver atividades, porque ela desperta mais o psique das pessoas a ficarem mais ligadas, a lâmpada amarela, ela é mais confortável aos olhos, então ela é mais utilizada em ambientes residenciais e ambientes de descanso. Vemos muito, inclusive, a lâmpada mais amarelada sendo utilizada em salas, em dormitórios, e as lâmpadas brancas sendo mais utilizadas, então, como eu falei antes, né? Nos ambientes comerciais, em cozinhas, lavanderias, justamente por serem locais onde se vai ter uma atenção maior por estar se fazendo algum outro serviço e não só estando no ambiente. E o tipo de lâmpada também está relacionado com o consumo, né? Como é que funciona isso? O consumo energético da lâmpada vai depender muito da cor que ela vai gerar, então a iluminação que ela vai gerar. As lâmpadas frias, conhecidas como lâmpadas brancas, que a gente tem no mercado, elas consomem menos energia porque elas precisam de menos calor para dissipar a cor, então, necessária para iluminar. Já as lâmpadas amarelas, elas por serem uma lâmpada, a gente conhece elas no mercado como lâmpadas quentes, elas precisam de mais energia para transformar, então, a energia elétrica em luminosidade. Por isso, então, as lâmpadas brancas são mais econômicas que as lâmpadas amarelas. E a gente pode dizer que existe um tipo de lâmpada que está em alta no mercado, por exemplo, as lâmpadas de LED? Sim, as lâmpadas de LED entraram com bastante força no mercado por duas questões principais, assim, né, que a gente pode destacar. Uma é o consumo energético muito baixo. Se a gente for pegar e fazer uma relação de uma lâmpada de LED dicróica com pontos de LED, ela tem consumo de 1 watt só, enquanto uma lâmpada dicróica branca, ela vai ter um consumo de pelo menos 25 a 30 watts. Então, se a gente for pegar isso num período muito grande em que a lâmpada vai estar ligada, dá bastante diferença de consumo. Também a gente pode ver hoje bastante, não só em residências ou comércios, mas também em estágios de futebol, também se usa muito a parte de refletores com tecnologia LED, porque elas têm essa tecnologia, elas consomem menos energia e produzem uma luz de melhor qualidade, digamos assim, né. Então, elas, além de serem mais econômicas, também propiciam uma iluminação melhor. E existem lâmpadas também que funcionam somente pra estética, né, não aí pra uma questão funcional. Sim, a gente tem no mercado lâmpadas que elas são utilizadas justamente por esse quesito estético, né, que são as lâmpadas dicróicas, por exemplo, né, elas não são utilizadas pra iluminar grandes áreas. Elas são muito mais pra dar um destaque a algum ponto, algo assim. A luminária também vai influenciar bastante daí no tipo de lâmpada que vai ser utilizada e o efeito que a gente vai querer. Então, elas conseguem também ser utilizadas pra efeitos luminotécnicos, precisando muito menos, então, de uma preocupação dessa luminosidade que vai formar ou não no ambiente, né. E também, claro, além da lâmpada dicróica, como eu falei, tem também as fitas LED, que também estão entrando com tudo, em substituição até as dicróicas, porque elas geram efeito de luminosidade contínuo e, ao mesmo tempo, também dão efeito luminoso, né, interessante ao ambiente ou, então, em próprias sancas de gesso estão substituindo as cordas luminosas, as próprias florescentes que são utilizadas em sancas também, por serem algo que gera uma iluminação melhor e com um consumo energético muito inferior. Muito bem! Ótimas dicas! A seguir, um projeto de arborização em lajeado. Um projeto para difundir a arborização urbana e conscientizar a população dos benefícios está sendo implementado na cidade de Lajado, no Vale do Taquari. A arborização proporciona conforto visual, auxilia no meio ambiente, em belezas, ruas e a cidade. Porém, precisa de um planejamento para a sua execução e, claro, cuidados. Uma cidade é composta de ruas, prédios e estabelecimentos comerciais, enfim, elementos que fogem das características de uma área verde. A arborização urbana surge para amenizar este impacto de modernização e recuperar um bem-estar estético com benefícios à saúde e ao meio ambiente. A cidade é um meio construído, é um meio ambiente desequilibrado. A gente precisa de espaços que tenham verde para repor a paisagem agradável, a gente precisa de espaço verde para sombra, para regular temperaturas, para fixar poeiras, para abrigar fauna e, basicamente, para a cidade ficar melhor, para ficar mais à vontade de se viver nela. Porém, para um projeto de arborização funcionar, é preciso todo um planejamento. Não se pode plantar qualquer tipo de árvore em qualquer local. É preciso analisar a rua que será arborizada e perceber as condições que ela oferece. Para implantar uma arborização na cidade, nos espaços urbanos, é importante que a gente perceba, tenha em mente, vários cuidados técnicos. Por exemplo, se a largura da calçada permite a implantação de uma árvore frondosa, ou se ela exige que essa árvore seja pequena, a fiação elétrica, a rede de esgoto ser existente. Também recuos de esquina, de prédios que têm estacionamento e, sobretudo, o tipo de espécie que a gente vai usar. A gente sempre prioriza a espécie nativa, que está adaptada, que tem todo o incremento à fauna, ao ambiente. Mas espécies exóticas na cidade também podem ser usadas para que haja também um embelezamento ou uma diversidade. É preciso escolher a melhor espécie para cada local, conhecendo suas características, como o tamanho das raízes da copa e se haverá a presença de muitas folhas e flores. As árvores, depois de adultas, vão ajudar a compor a cidade visualmente. Na verdade, toda a escolha de que tipo de árvore colocar numa área de passeio, por exemplo, ele tem que passar, além de tudo, em termos de tamanho de buraco, tamanho de raiz, para não levantar as calçadas, tamanho da copada para não pegar os fios, aquela coisa toda, a gente sempre tem que pensar no morador que está ali. Então, muitas vezes a gente coloca ou pensa, imagina uma situação maravilhosa, com uma árvore linda, frondosa, cheia de folhas e flores, que vai dar toda uma manutenção para aquela área em frente à casa, que não é o que o morador quer. Então, normalmente, se há essa possibilidade, falar com o morador, perguntar para ele a questão do histórico do local, se possível, e ver com ele o que o senhor gosta, o que o senhor quer, o que o senhor tem alergia a alguma coisa. Porque, na verdade, o que se busca é realmente essa questão da harmonia, da questão do bem-estar, e não para atrapalhar, nada disso é para atrapalhar. O que se quer com a questão da urbanização urbana é, na verdade, trazer o melhor lugar para se viver, um melhor lugar para se passear, por exemplo. Muito bacana! O Espaço Urbano de hoje volta já já para falar da China, mais especificamente de Xangai. Estamos de volta e dando continuidade à série das arquiteturas no mundo. Hoje vamos te mostrar uma das maiores cidades da China, Xangai. Uma das cidades de maior área metropolitana da China vem se transformando para ser uma megalópole mundial, mesmo conservando ruas estreitas e ciclovias, que são consideradas mais importantes do que o espaço para os carros, já que, na cidade, o meio de transporte preferido da população são as bicicletas. O bairro da antiga concessão francesa é considerado a respiração de Xangai, muito agradável, com grandes alamedas e prédios pequenos. Eu acho que, em direção, eles precisam conservar absolutamente esse tipo de quartier, que é, em Xangai, o que é uma oposição. O que é muito bom em Xangai, são as oposições. Então, é a multidão de coisas que se opõem, e, nesse momento, isso reforça a ideia de uma e de outra, e cada um faz o seu sentido ainda mais forte. Até metade do século XIX, os chineses tinham uma arquitetura diferente da que existe hoje, que se enquadra em um modelo mais contemporâneo. Eu acho que é extremamente bom de conservar, por razões de oposição, porque o sentido desse bairro dá sentido aos bairros modernos que são construídos, que é que seja o esthétismo, sem portar de jugement de valeur, sobre o esthétismo do bairro, propriamente dito. O rapporto de um ao outro, reforça um e o outro. Esses bairros, tanto mais de importância, de força esthética e de força urbana, que, à côté, se construiu uma cidade com 50 estados de mais. Então, é o rapport dos dois que é extremamente interessante, que crê a vida, que crê a vida, finalmente. Lupu é uma das grandes pontes de Xangai. Ela está a 45 metros de altura. Em Xangai, há também a grande torre Pérola. com 468 metros de altura, 120 mil toneladas e mais de 2 milhões de visitantes. Quando a gente vê essa espécie de eclectismo para tudo, que tudo pode se construir, a gente vê que tudo é fazable. e a gente vê que tudo é exprimer. E é isso, Xangai. And you've got the face on Well now they're Mordy Bum Oh I'm in trouble again On time I thought as much Cause you've turned over there And pulling that silent Disappointment face The one that I can't bear Can't we Laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen Yeah, to get things off the ground And it was Up, up and away Oh, but it's right on to remember That on a day like today When you're all Argumentative As informações desta reportagem Foram extraídas do documentário Arquiteturas no Mundo E o nosso programa Fica por aqui Nosso e-mail pra falar com você É espaçorbanorobunivates.br Ficamos aguardando o seu contato Este programa também estará disponível No canal da TV Univates no YouTube E se você perdeu alguma coisa Não deixe de rever pela internet Ou também em nossas reprises No canal 15 da NET Por hoje é só Um abraço E até o próximo programa TV Univates Para você Para o nosso vale E até o próximo Apple Atenção E até o próximo Atenção Atenção E até o próximo